E aí baixista, beleza? Então as pessoas têm dificuldade de compreender, de entender de onde veio o quê, como eu posso fazer essas notas, ligar. As pessoas não entendem quais as notas que podem usar dentro do que a música está pedindo, do tom que elas estão tocando. E tudo isso aqui está dentro de um princípio básico, de um fundamento que com certeza vai fazer toda a diferença para você nesse momento, certo? É muito simples. Nesse exemplo que eu estou usando aqui, que eu acabei de tocar, a música está em Dó maior, né? A música está em Dó maior, a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Oitava anda no Dó. Então a música está em Dó, então essas sete notas eu posso usar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que que acontece? Aonde estiverem essas notas, no braço, eu posso usar dentro desse contexto, né? Então, sabendo isso, sabendo dessas sete notas que estão dentro do tom que você está tocando, então eu vou já evitar de tocar as notas que não fazem parte dessa escala, certo? No nosso caso aqui, a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Significa que as outras, os sustenidos, os Fá sustenidos, só sustenidos, resto sustenidos, essas não vão entrar. Então eu já elimino essa possibilidade de tocar nota fora, beleza? E aí o que que eu faço? Eu procuro, perto da região onde eu estou tocando, as notas próximas à tônica que está pedindo na música, que estão dentro da escala de Dó, certo? Essa música é exemplo aí, na hora que a música estava em Lá, eu toquei o Lá, Si e Dó, que faz parte da escala de Dó. A música depois foi para o Dó. Aí eu usei o Ré e o Mi, que estão próximos ao Dó. Quando a música foi para o Fá, eu usei o Sol e o Lá, que são as notas seguintes do Fá, certo? Então, usando esse conceito, você já consegue não tocar nota fora. Você consegue, além de começar a criar um groove, você evita de errar, certo? Beleza? Aí vai depender da sua criatividade para criar divisões rítmicas diferentes nas notas da escala, beleza? É isso aí, beleza? Valeu? Vamos groovar. É isso aí, me chama aí, vamos conversar, pergunta. Quero esclarecer as suas dúvidas, vamos trocar ideia. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto